Salve, salve, galera! Lulu na área para mais um vídeo e vamos descobrir aqui juntinhos como ganhar o ActionX ou o Projeto 46 ou o Centurion 5-1, 3 tanques premium aí do Tier 8, que a Wargame vai dar de graça, de graça, de graça, gratuito. Então pra todo mundo que me pergunta, qual é o melhor tanque pra fazer crédito sem ser premium? Cara, pra que você vai fazer crédito sem ser premium se toda hora o Wargame dá um tanque premium de graça, velho? Acabou de dar o Tier 5 aí no Halloween, antes disso deu o gargolho, um monte de coisa, enfim. Vamos ver aqui o que tem que fazer, né? Aí tem o evento do Blitz Cup, né? O que eu sei que a gente tem que fazer é assistir essas partidas, tá? A gente tem que assistir essas batalhas e tem que assistir, mas assistir mesmo, tá? E aqui a gente tem os horários, beleza? Cadê? Os horários, horários, calma aí e volta. Pronto. Isso aqui, se eu não me engano, é uma hora atrás do horário de Brasília, tá? Então se em Brasília for tipo 5 da tarde, vai ser 4 da tarde, beleza? Enfim. Mas isso aqui tu joga no Google, tu acha o horário certinho, tá? Ou então tu entra no Discord da Wargame que vai estar lá avisando que vai começar, beleza? Tu tem que assistir todas as partidas. E a primeira vai ser no dia 4, depois no dia 5, beleza? E aí você tem que assistir isso não pelo YouTube, tá? Você tem que assistir isso dentro do site da Wargame, ó, watchblitz.com. Tá vendo? Eles marcaram aqui, ó, watchblitz.com. E aí você vai lá, ó, login. Tem que logar, galera. Sem logar você não vai ganhar o prêmio, até porque a Wargame nem vai saber quem é você que tá assistindo. Então, ó, tu vai ter que logar na tua conta, botar a tua senha, ok. E aí tu vai vir aqui, ó, exatamente onde a Wargame tá falando e vai assistir os torneios por ali. Só que assim, você não pode entrar na live e simplesmente, ah, vou fazer outra coisa. Vou minimizar essa janela e fazer outra coisa. Não dá. Não dá, porque isso conta, tá? Isso conta. Então você tem que deixar a janela aberta, dá teu jeito aí. Bota num celular velho, bota aí outro computador, dá teu jeito, outra tela. Enfim, vai variar aí de acordo com o dispositivo de cada um, mas tem que tá com a tela aberta, tá, galera? Se não, não vai ganhar os prêmios, beleza? E isso assim, você vai ter que assistir os streams de todos os torneios, tá? No caso, vai começar com o da Ásia ou da Rússia. Enfim, acho que é a Ásia isso aqui. E depois vai pra Rússia e depois vai ser Europa, depois nosso servidor aí, que é a América do Norte. Beleza? Você tem que assistir com a janela aberta pra poder ganhar os prêmios, beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai ganhar moedinhas depois de cada stream, vai ficar ganhando moeda, 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 moeda. Fora que você vai ter que também vencer, acho que uma partida por dia. Uma mísera partida por dia, tá? Que aí você também vai ganhar moeda especial, tá? E aí, esses três tanques, o Kerner, o Action X, o Centurion 5-1 e o Projeto 46, vão estar lá na loja custando essas moedas específicas, tá? Aí a gente chegar lá e só trocar pelo teu prêmio. Então, você vai ter que escolher, tá? Não tem como pegar os três. Então, galera, de graça, o Tier 8, e na minha opinião, são três Tier 8s que são bem quebrados, tá? Então, ah, qual eu deveria pegar, Lu? Sei lá, cara, sei lá. Pega o que você achar que vai jogar melhor, se divertir mais. Eu, por exemplo, devo pegar o Projeto 46, porque, bom, já tenho muito pesado, também não tô afim de ter o Centurion 5-1, então sobrou pro Projeto 46, enfim. Aí, é isso, é isso. Vai juntando essas moedinhas e lá no final de novembro, se eu não me engano, você vai conseguir ter o suficiente pra poder comprar os tanques, beleza? Espero que ajude vocês, depois me conta aí se vocês conseguiram os tanques. Valeu, galera, um grande abraço, lembrando que começa dia 4. Fui! Tchau, tchau.